Oi gente, então hoje eu vou mostrar pra vocês esse penteado Espero que vocês gostem e que vocês também consigam fazer Então o que vocês vão precisar é, eu acho que um desfilicone e um babyliss, tá? Então o babyliss é aqui porque tá lá esquentando porque não tem tomada nesse banheiro Então, vamos lá Primeiro, vocês irão pegar esta parte do cabelo aqui, ó Pega uma parte, divide em dois, ou divide em três Como se fosse uma trança, tá? Um, dois, três, pra fazer o primeiro ponto da trança Tá vendo? Esta parte aqui, ó Que seria pra você passar de novo Você vai segurar ela, aqui ó Segura com a boca mesmo, tá? Eu vou fazer o novo procedimento E vou continuar segurando com a boca É o mesmo esquema, vocês vão perceber Conforme eu vou pegando o cabelo, tá? Que você segura E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, na hora que você soltar, eu vou passar essa parte pra cá. E passa a mão assim, vai puxando com os dedos. Então, até metade da cabeça você vai fazer o que eu fiz, ó. Depois termina essa trans. Ele vai ficar assim. Agora eu vou fazer o babyliss, aí depois que eu terminar eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Porque é em HD e eu filme muito pouco. Bom, gente. Eu voltei agora, eu fiz só de um lado, como vocês podem perceber, o outro lado me fiz. Eu fiz só desse lado babyliss pra ir mais rápido pra vocês verem, tá? Então, ele vai ficar assim, ó. E aí, ó. Tornou aqui o melhor assim não, né, gente? Eu vou pra cá, então tá. Bom, gente, esse foi o tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Cliquem em gostei se gostarem. Se inscrevam no meu canal, que é o mais importante de se inscrever. E comentem, divulguem e beijos e até o próximo.